A bicheira também é bem agressiva, diferente de alguns países. Agora vamos na muralha interna ali no dígito de cima. Aqui a casca é mais dura, a giletinha já tem mais dificuldade para entrar aqui. Eu entro na frente da cama aqui que eu tenho que achar um longo para mim poder fazer a puxada da... E tem um bicho escondido ali no índio. Tem um pouco de bicho aqui onde a medicação não pegou. Calma garoto. Vaquinha de segunda cri. Bruninho aqui dando um toque aqui para a gente que a vaquinha de segunda cri. Você está doando né? Você está querendo... Doar não. É que ela não tem cara de vaquinha de segunda cri. É nada vovó. Você é vovózinho? Ele está alugrando a gente. Eu vou cuidar dela. Vamos cuidar da bichinha. Olha como é que já está ficando galera. A gente só tem que analisar aqui se não tem nenhum bichinho escondido. Que se esconde em cada lugar que vocês não imaginam. Vou trocar de lâmina. Vai ser um desafio também para uma mariboi. Eu vou falar para você. A mariboi aqui filha de letra. Nossa terra me ensina bruta. A parte de pele aqui bem tranquilo para ela. Água. Nessa parte frontal aqui. Essa bicheira também. Aqui em 30 dias a gente vai colocar também a bota banda seca. Vamos estar fazendo a retirada. Então pessoal. Foi feita toda a limpeza. Vamos jogar mais de cima. Retiramos toda a bicheira. Tinha algumas. Loquinha. Principalmente na parte da frente e uma de trás aqui. Meio profunda. A gente bem preocupado com ela. Mas agora a gente vai entrar com a terra me ensina mariboi. Vamos chuchar bastante terra me ensina ali. Um pouquinho só de sofá de cópia. Vamos fazer uma bota aqui. Vamos fazer uma bota banda seca. Vamos fazer uma bota banda seca. E torcer para a recuperação dessa baquinha Gers. Agora. Após o tratamento aqui desse primeiro curativo. Aí pessoal. Estamos vindo com todo o curativo aqui. Todo cuidado para pegar bem na lesão ali. Colocando bastante terra me ensina. Colocando um pouquinho só de sofá de cópia. Vamos enfaixando aqui. Protegendo. Bem o casco dela. E daqui 30 dias a gente volta aqui. Para estar acompanhando essa belezura aqui. Pega lá o. A bota banda seca. A gente vai fazer 3 trataduras. Com 3 camadas de bota banda seca. A patinha dela é pequena. Ela é uma Gers. Então dá para dar bastante volta. Então não precisa fazer exagerado na faixa. Porque senão vai ficar muito. Vai ficar com o pé muito grande. O lugar aqui tem citronela. Ela não vai deixar. Sentar. Mosca. Está espalhando bem aqui a bota. Conforme ela vai caminhando também. Ela vai se moldando ao casco. Daqui 30 dias a gente também vai ver. Como é que vai estar essa botinha. Só com 3 trataduras e a bota. Aí beleza Bruninho. Vamos com mais uma camada. Mais uma faixa ali. Fazer mais uma camada. Diferente de outras resinas. A bota demora um pouquinho mais para secar. Justamente para modelar o casco. Ao pisar do animal. Mas ela vai ficar. A hora que ela secar. Ela vai ficar bem resistente. Não foi difícil tirar toda aquela mexida ali. Tinha uma. Ela não estava só superficial. Como eu falei. Ela feita algumas cavidades ali. Perigo de entrar em uma parte de articulação ali também. Acertar alguma coisa. Ela vai entrar também com medicação injetada. Então a gente está com a segunda camada. Já já a gente vai voltar. A gente vai fazer mais uma camada. Vamos ficar aqui só nas camadas. A gente vai voltar já com ela. A hora de soltar. Essa gercinha. Não esquece moçada. De comentar o que acharam desse tratamento. Já já a gente encontra ela ali. Lá atrás. E pede mais um like. E mais um compartilhamento para vocês. Lembrando também moçada. Que a gente está junto com esse parceiro nosso. Compre gados. É um aplicativo de compra e venda de gado. De maquinário. De partes agrícolas aí. Toda da pecuária. Quem puder. Baixa o aplicativo. É gratuito. É bem legal também. Tem no Instagram lá. Eles postam notícias do agro. Todo dia. Muito bacana. Aí beleza. Aí moçada. Estamos aí com a bichinha. Pequenininha. Baixinha. Uma das menores raças leiteiras. Ou a menor raça leiteira. E mais produtiva. Uma vaquinha que pode chegar aí. Até 30, 35 litros. Até. Tem vixe. Tem vaca lá. Nosso amigo Gerson Penteada. Que dá 50 litros de leite. Desse tamanzinho. Tá ali com a botinha. Tá ali a botinha para dar sec. Olha como ela tá mancando. Deixa ela embora ainda. Deixa a coitadinha embora. Tá sentindo bastante. Mas se Deus quiser. A próxima vez que a gente vir aqui. Ela não vai tá mais dessa forma aqui. Tá mancando bastante. Mas. O tratamento tá aí. Pedi pra pessoal tá acompanhando. Essa bonitona aqui. Daqui 30 dias a gente volta. Com certeza ela vai tá melhor. Então até o próximo vídeo. Se Deus quiser. 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 Se Deus quiser.